olá meus amores tudo certinho meu nome é kátia e hoje eu venho com mais uma missão do gta online que eu esqueci o nome e isso limpando a zona desculpa gente esqueci do nome da missão tem tanto tempo que eu fiz essa missão que eu nem lembro o que é resgate a ana acho que eu sei onde é que é no motel essa missão ou não não que eu fiz uma outra que tinha que resgatar a menina acho que é no motel sim ali em baixo o o momento tiro nos candidatos alta em cima Não! Fique em movimento! Eu vou te colocar como um vaso! Ele vai limpar... Ele vai limpar lá em cima e eu vou limpar aqui embaixo. Se eu achar os caras, né? Ah! Bora! Fica muito mais tranquilo com os dois, tá vendo? Cada um faz o... ...fazendo o trabalho. É, gente, o cara tá me dando tiro da onde? Ah não, ele deve estar lá em cima, não é isso? Ah não, tá aqui embaixo. Tá atrás da moita, safada! Ah! 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 那就 aí jaé! Ah... Ah! Agora vem as motinhas chatas Just a fucking dead! A mira, quando tem que ir, ela não vai. Ana! Dei você, filha. Bora! É você! Vem azul! Como o carrinho só cabe em dois, né? Vim na moto com ela. Eu já ia vim de moto de qualquer jeito, porque... Ele morreu sem querer. Agora a gente pega um helicópterozinho, que é mais rápido. Bora, Ana! Vem comigo! E como a casa do madrazo não é muito perto... Eu vou mostrar no mapa onde é que é. De moto é demorar um pouquinho, mas de helicóptero é rapidinho. Como a gente já tá perto ali do aeroportezinho, então é bem mais tranquilo ir de helicóptero do que ir de moto. Tô indo na lua! É só... Isso não é uma lua. Isso é um queijo. Gente, eu acho lindo Olha que lindo Pronto, tranquilo, bem rápido Vai meu baby pousar com estilo Como ele mesmo acabou de dizer Nossa senhora Vi Com estilo Espero que tenham gostado Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Beijos, vem comigo